Para a sexta-feira trouxemos a atenção de um filme de 2011, baseado no livro biográfico de Latifi Yaya, que conta como foi a vida dele enquanto era obrigado a trabalhar como dublê do filho mais velho do ditador Saddam Hussein. O filme, além de chocante, acaba por ser uma oportunidade de conhecermos um pouco de uma cultura e realidade tão diferentes da nossa. As situações pelas quais teve que passar a violência, a luxúria de um homem que era obrigado a ser a sombra de outro. A ele foram atribuídas culpas que não eram dele. Foi afastado da família e preso em uma rede de intrigas, interesses escusos, ciúmes e morte. Lidando com o ego do tamanho de países, enquanto via o sofrimento de um povo, das pessoas com quem convivia, a preocupação de Latifi era se manter vivo e deixar todo esse contexto longe daqueles que amava. O ator Dominique Cooper faz muito bem os dois papéis da trama, dando brilho e personalidade a cada um dos personagens. O filme é forte, tem classificação etária para 16 anos, mas é uma obra que vale a pena ser vista e compreendida. A gente tem classificação e ator Dominique Cooper.